Turma da Mônica em Perdidos no Meio do Quarto Levantar, âncora! Toda força à frente! Lá vamos lá! Escorregam em montanhas de brinquedos dentro de uma banheira, em escorregador e caem no chão. Cascão, essa sua ideia de construir montanhas de brinquedos no seu quarto foi genial! Foi mesmo, não foi? Eu construí essas belezinhas aos poucos, juntando umas tralhas aqui, outras ali. E aí, levei uma semana pra terminar, mas valeu a pena. Sim, valeu! E com todos esses brinquedos velhos que eu juntei, dá pra imaginar qualquer aventura que a gente quiser. Vamos brincar de cavaleiros do espaço agora? Opa! Já tá ficando talde. Eu tenho que ir pra casa tomar banho. Amanhã eu volto e a gente continua a brincadeira, tá legal? Tomar banho? Essa é a pior desculpa que eu já ouvi. Se você dissesse que está na hora da novela, eu até entenderia, mas... Ah, Cascão! Que foi? Não tô conseguindo achar a pauta do seu quarto. Como assim? Ela está logo ali, do lado da cama. Ué, cadê minha cama? Eu tinha certeza que ela estava à esquerda do guarda-roupa e... Por falar nisso, cadê o guarda-roupa? E não podemos nem sair pela janela, já que eu não sei onde ela está. Ah, Cascão, tá pensando mesmo que eu? Sim. Estamos perdidos no meio do seu conto! Ah! É o fim! Eu vou ficar preso aqui dentro pra sempre! Nesse lugar fedolento com cheiro de chumé! Ah, eu não consigo mais lhespilar! Menos, Cebolinha! Eu vou tirar a gente daqui! É mesmo? Como? Ora, é só usar uma bússola pra achar a porta! Uma bússola? Que daola! Eu não sabia que você tinha uma bússola! Eu achei na garagem! Junto com umas tralhas que o papai ia jogar fora! Legal! E pra onde ela está apontando? Pra aquela montanha ali! E como é que a gente vai entrar aí? Tive uma ideia! Segura aqui! Prontinho! Uma lanterna e um capacete pra cada um de nós! Colocam capacetes! Acho que estamos embaixo da sua cama! Toma lá que a gente acha a saída antes de topar com um par de meias sujas! Achei! A saída? Ou um par de meias sujas? Nenhum dos dois! Achei as minhas figurinhas da vaquinha Blau Blau! Oh, que dia feliz! Vamos brincar de roda, cantar e cirandar a noite inteira! Cascão! Foco! Foco! Nós estamos procurando a saída, lembra? Todas essas tampinhas, bolas de gude e figurinhas não vão servir pra nada se a gente bater as botas aqui embaixo! Pronto! Joguei tudo na montanha de tralhas! Assim você não se destrai com essas porcarias! Entram num corredor! E agora confere aí na bússola se estamos indo no caminho ao céu! Sinto muito, mas não vai dar! Por que não? Você acabou de jogá-la junto com as minhas outras porcarias! Lembra? Olha o fim! Estamos condenados! Calma! Também não precisa se desesperar! Achar a saída é fácil! Olha só! Tem uma luz logo ali! Aposto que é a janela do quarto e... Uma luz! Vai! Estamos salvos! Ah, Cascão! Acho que a luz que você viu não é lá da janela, não! Não? Como assim? Xaveco! O que você está fazendo aqui, Lapás? E que barba é essa? O que aconteceu com você? Ah, o que aconteceu comigo? Ah, há três dias eu vim aqui pra pegar minha bola que tinha entrado pela janela, mas a bagunça era tanta que eu nunca mais consegui achar a saída! Três dias? Calamba, ninguém deu pela falta dele até hoje! Que péssimo! Poxa, Xaveco! Ah, nós viemos te salvar agora! Levanta daí! É, acho que estamos perto da saída! Saída? Não existe saída! Apenas um labirinto infinito de caixas de papelão, jibis e brinquedos feitos com garrafas plásticas! Só a minha querida Wilson é real! O resto é tudo mentira! Não acredite em nada! É tudo mentira! É tudo mentira! Oi, vamos dar o fora daqui, Cebolinha! Depois a gente volta pra buscar o Xaveco! Ele pirou na batatinha! Mas não podemos deixar o coitado assim! Ele deve estar molhando de fome e... Ah, mas não seja por isso! Aqui está! Uma caixa cheia de empadinhas que eu tinha guardado aqui no quarto! Empadinhas? Adolo, passa pra cá, eu tô fome... Hum, achei que eram para o Xaveco! Pra quem? Ah, o Xaveco? Se sobrar uma, eu levo pra ele! Só espero que ainda estejam boas! Quê? Como assim ainda? É que essas são as sobras que eu trouxe do aniversário da Mônica no ano passado! Ah, você me envenenou! Quê? Não, peraí! Se eu bater as botas por causa disso... Eu volto pra puxar o seu pé! Socorro! Quer saber? Eu vou fazer isso agora mesmo! Escalam brinquedos! Cebolinha, você tem que ver isso! Olha só, acho que chegamos no topo da montanha! O quê? Ei, aquela lá não é a porta do quarto? Achamos a saída! Escorregam em brinquedos! Espera aí! Essa não é a porta do quarto! Que se ela é isso? Será que é um antigo tempo sagrado que estava escondido aqui todo esse tempo? E aí? Devemos abrir? E se desencadearmos a ira de algum deus ancestral com cara de molusco? Bom, acho que pra alguém que já apanhou da Mônica, um deus ancestral com cara de molusco é fechinha! Legal! Adoro o perigo! É um... É dois... É três... Abre porta! Grande Bola Rosa desliza na direção deles! Não! Fujam das montanhas! Bola Rosa passa por cima deles! Levantam cabeça! Todo corpo grudado no chão! O que foi aquilo? Ah, um projeto meu! Eu construí aquela bolona com todos os chicletes que eu masquei nos últimos anos! Ela estava escondida na parte de cima do guarda-roupa e... Ah, que nojo! Eu fui atropelado por uma bolona de chiclete mascado! Ainda demos sorte! Poderíamos ter sido atropelados pela minha bolona de melequinha de nariz! Ei, espera aí! Essa bacia? Essa vassoura? Eu também tô reconhecendo esse lugar! Voltamos ao ponto de partida! Andamos tudo aquilo planada? Ah, estamos presos aqui pra sempre! E eu vou perder a minha novela! No corredor da casa... Cascão! Que choradeira é essa? Você está bem? Abre porta! Brinquedos caem em cima dela! Olha! É a saída! Finalmente livres! O que aconteceu? Mamãe! Você também estava perdida no meu quarto? Que bom que eu te achei! Ei! Você vai levar todo o crédito sozinho, é? Eu não ajudei nada, não? Espere um pouco! Me expliquem o que está acontecendo aqui! Eu... Ah! A luz do sol! Ela arde com toda a sua glória! É ao mesmo tempo libertador e inebriante! Ó, astro rei! Por que me deixastes na escuridão por tanto tempo? Na rua! Do que ele estava falando? Já é de noite e não tem sol nenhum! É! Pirou de vez! Bom, eu já vou indo, senão eu pego com a aula da janta! Mas a aventura do seu colto foi muito divertida! Divertida? Do portão Cascão vai para dentro! O engraçado é que foi mesmo! Mas depois dessa eu não quero entrar naquele quarto por um bom tempo! Pula para trás! Dona Lourdes em frente! Hum! Posso saber que bagunça é aquela ali dentro, mocinho! Oi! Oi! Bom, retira o que disse! Parece que ainda vou passar um bom tempo preso aqui dentro! Barre quarto! Ah, ai!